Quando eu era pequenina Eu me lembro-me ainda que ia para a escola vaidosa e linda Brincos vermelhos a dar que dar, pedia espelhos para me mirar Diziam todas que bem lhe fica, lembra-nos modos menina rica Viam os revios como riqueza, depois comiam-os à sobremesa Um dia as mais raparigas, filhas como eu da pobreza Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa E toda triques, faces coradas E aos despicos, nas desfoliadas Viam-me os brincos da nuvem gel Viam-me vincos na minha pele Depois mais tarde vi-te e amei Deste-me brincos do gruduleiro Bendito sejas, mas na verdade Vejo cerejas sem saudade E toda triques, faces coradas E aos despicos, nas desfoliadas Viam-me os brincos de álcool frejando Não punham vincos na minha pele E depois mais tarde vi-te e amei Deste-me brincos do gruduleiro Bendito sejas, mas na verdade Vejo cerejas sem saudade Aplausos 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 Aplausos